E aí gente, hoje o nosso dia já começa por aqui, na pequena fazenda do Pai de Vieira. Gente, deixa eu contar pra vocês, atualização do momento. A gente vendo aqui as plantinhas do Vieira, né? A gente vendo as plantinhas do Vieira, quanto foi que aconteceu ontem de madrugada? O que? O que foi que o nosso coelho aprontou? Gente, ainda bem que o Edenilson, parece uma coisa, era quase umas 4 da manhã. Era 4 horas da manhã mesmo. O Edenilson saiu no quintal, gente, justo na hora que ele tinha acabado de entrar dentro do Pai de Vieira. Aí acabou que bem na hora o Edenilson viu e tirou ele pra fora. Olha lá como funciona mesmo. Mas se ele for de novo... Gente, parece que o Edenilson tava pressentindo. Ali é da máquina de lavar, né? Junçou tudinho. Mas tá errado, se eu não é errado o negócio ali. Só tá caindo num canto só, né? Não. Tá certo. Aí. Aí tu vai fazer desse jeito, né? Pra gente criar galinha. Vou. Fazer desse jeito. Isso aí, ó. 6 metros. Fazer dessa altura aqui. Aqui é 4 por 8. 4 por 8? 4 por 8 aqui. A gente não vai pegar também 4, não, né? Vai ser mais estreitinho. Até porque a gente vai criar bem menos. Só do muro por 8. Só faz façam. Vai ser o quê? Uns 2 metros? 2 metros o quê? De comprimento. Acho que... Uns 2 por 5. Uns 2 por 5. 5 por 2. 5 por 2,5. É, gente. Porque... Como o nosso quintal é menor e a gente também não vai criar tanto assim que nem o compadre, né? Aí vai ser menorzinho o espaço. Enquanto isso tá... Se mesmo, né? Pausa nas gravações pra vir pro sítio. Né? Do nada. Aí, gente. Hoje é dia de gravação durante o dia todo, né? Vamos ver o que é que vai sair por aqui. Se fosse eu que fizesse isso com você, você ia comer? Não. O que que tem, cara? Foi limpar da mesa. Tu iria gostar que eu pegasse alguma coisa que caiu na mesa, ou seja lá onde for, e botasse foto pra ver? Que conversa, sabe? A bicha não tá suja, não. Tá suja, mas não é exageradamente, não. A mesa foi só passar de um paninho. Tu é muito, é muito desculpado, viu? Ai, o tamanho é besteira dessa mulher. Agora, só porque a tangina caiu no chão, ou na mesa, não consegue comer. A gente quer ser fresco demais também. Não vou deixar daqui, cobrei pra ela. E, gente, agora, né, já a tarde, como vocês viram, né? De manhã, a gente gravou pro casal o dia, a manhã toda, gente. Aí, na pausa, a gente acabou indo lá na mãe, a gente foi pra Academia Express, porque como a gente tá gravando o dia todo hoje, tá sendo bem corrido. Fomos no mercantil, né, Denílson? Foi. Que hora foi que a gente almoçou? Não, 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 não é bom que a gente almoça sempre. Almoçamos duas horas, gente, da tarde. Aí, agora, que hora já é? Quatro e quinze. Quatro e quinze, gente. Estamos aqui na calçada, né, esperando a madrinha terminar de lanchar, que é pra gente voltar as gravações, né? Porque, como a gente falou, né, hoje tá sendo o dia todo e vai dando certo, gente. Aí, antes que vocês falam, ah, mas eu queria ver a rotina de vocês, vocês gravando com o casal, o casal já vejo o perfil deles. Hoje, gente, o foco vai ser assim, porque hoje, como a gente tirou o dia todo pra gravar pra eles, né, então, nossa rotina hoje de manhã tá sendo o dia todo com eles, né? Então, gente, assim tá sendo nossa rotina hoje, né? Gravação pro casal de manhã, meio-dia a gente fez a academia ali rapidinho, descansou, foi lá na mãe e já estamos por aqui de novo. Fizemos tudo o quê? Dentro de uma hora e meia, gente. Que era pra chegar com o tempo, né, de descansar e eu ainda queria hidratar meu cabelo. E, gente, assim tá sendo o nosso dia. E, gente, agora começamos aqui as gravações, né? Eu não nasci ontem, não. Vou mostrar um pouco dos bastidores aqui pra vocês. Eu nasci, foi, não, feitei sete, já tem 27 anos que eu nasci, eu não nasci ontem, não. Eu posso ter cara de besta, mas de besta eu não tenho nada, não. Agora eu vi coisa, como é que a pessoa implica desse jeito? Eu não posso conversar com a menina da caixa, não. Mas, gente, quando a Lênis faz isso é pra prolongar o vídeo, né? Porque ele tem que dar pelo menos um minuto. Entre você não gostou, você não consegue ajudar, Odinha? Olha, olha aqui a coisa, viu? A coisa, a coisa. Por favor, não vai ficar caminhando por causa de frescura sua, não. Não é frescura... E aí, e aí?